O confinamento obrigou-os a parar. Sem treinos e competições, os jogadores do Clube de Futebol de São Pedro da Torre, no Conselho de Valença, estiveram mais de dois meses sem jogar. Com o regresso das provas distritais, preparam-se agora para recomeçar a época. É sempre difícil regressar neste momento com uma pausa de dois meses, dois meses e meio, onde houve atletas que ganharam algum peso, ainda para mais com uma machadada muito grande, que é nós estarmos como estávamos no campeonato, com vitórias, em primeiro lugar, e portanto o que é que acontece? É começar, é esquecer tudo, mentalizar o pessoal que se queremos, temos que começar de zero e tentar e ponto final, não é nada. E não vale a pena estar a lamentar, temos é que treinar e tentar. Foi um bocado chato, mas nós também sabíamos que face à pandemia que existia, que tinha que acontecer isto, mas estávamos com muitas saudades ao lugar e então neste campo era muito melhor. O regresso aos treinos e aos jogos faz-se agora no campo de relevado sintético recentemente requalificado. A maior parte do estado já são de roba sintética e nós quando íamos lá jogar a bola anda mais rápido, é diferente e nós gostávamos um bocado de adaptar, agora nós já vamos partir da mesma situação com os nossos adversários, acho que e mesmo para os miúdos aprenderem a jogar e tudo, mesmo para a direcção evita ter que andar a agradar o campo, fazer marcações, em termos de higiene é tudo muito melhor. Demos a reparação dos balneários, na equipa cena que não tínhamos o balneário como deve ser, reparámos a equipa do balneário do visitante, fizemos um bar novo com outro bar que tínhamos, infelizmente era muito, muito antigo e temos agora, estamos ali a construir um bar como deve ser. O campo, que antigamente era pelado e era um bocado desgraça, mas pronto, graças a Deus, conseguimos pôr o sintético e não estamos por aqui, estamos a pensar ainda a pôr outro campo de sete e de nove ali, por trás deste, como sintético igual a este e melhorar mais coisas que aqui precisa. O complexo desportivo tem sido alvo de várias obras de requalificação que pretendem melhorar as condições para a prática deste desporto. Estamos a falar aqui num investimento que orçou à volta dos 250 mil euros e que ainda não fica por aqui porque ainda há mais coisas a fazer, porque isto é como quando se começa a fazer uma casa, as obras nunca estão terminadas e passo a passo, dia a dia, mês a mês, vai sempre fazendo falta mais alguma coisa. O campo requalificado é utilizado pela equipa sénior e também por cerca de 80 jogadores das camadas jovens do clube. E aí li e aí e E a e Obrigado.